Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, hoje dia 26 de julho, quarta-feira, dia de São Joaquim e Santana, os pais de Maria, os avós de Jesus, então hoje nós celebramos o dia dos avós também, um dia muito especial, então um beijo no coração você vovô, você vovó, que Deus ilumine muito você, vocês são uma bênção na vida dos netos, na vida das nossas famílias, eu tenho infelizmente só uma avó, a avó Geniro, Giroto Zandoná, muito querida, muito linda, Deus abençoe, avó, te amo, meus avós faleceram, avó também, avó Maria, mas rezo por eles também nesse dia, tá? Olha, se você é novo, nova aqui no canal, inscreva-se no canal agora por gentileza, ativa o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo aqui, deixe agora já seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo, porque assim você me ajuda demais a evangelizar, tá? Só assim o YouTube vai mostrar esse conteúdo para mais pessoas. E compartilhe o link desse vídeo com todos os seus grupos de WhatsApp, se você está na rede social, compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos e deixe aqui nos comentários também os pedidos de oração em nome das pessoas que eu vou rezar. O Evangelho está em Mateus capítulo 13, versículos 16 e 17. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, muitos justos, muitos profetas desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvistes, o que vocês ouvem e não ouviram, né? Então valoriza, valoriza isso. Jesus estava falando dos profetas, dos justos que esperavam a sua vinda, ele o Messias, né? Gente, é um privilégio ouvir a palavra de Deus. É um privilégio muito grande poder participar da igreja. E mais, é um privilégio muito grande o dom da fé. Porque nós somos tão miseráveis que sem Deus nós não entenderíamos Deus. Me explico, sem a iluminação do Espírito Santo nós não seríamos capazes de entender o que a palavra de Deus quer dizer. Você já percebeu que tem pessoas que leem a palavra de Deus, que vão à missa, mas não entendem, não mudam a vida, não abrem a cabeça da pessoa. Porque a compreensão do que a gente vê e ouve é um dom de Deus também. Por isso, quando você rezar por alguém, rezar por um filho na droga, rezar por um marido no adultério, por uma esposa perdida, por uma pessoa longe de Deus, reze pedindo a Deus que o Espírito Santo abra os olhos dessa pessoa e ilumine essa pessoa para que ela compreenda. Por isso que a gente tem que pedir sempre ao Espírito Santo o dom do entendimento, para que a gente entenda o que a gente está vendo e ouvindo. Porque às vezes Deus já está nos revelando tanto, está fazendo tanto e a gente não consegue entender, né? Na tua vida mesmo. Eu tenho certeza, amado filho, amada filha, que Deus já está fazendo tanto, está revelando tanto a você. Tanto. E às vezes você não está entendendo. Então a gente precisa ser mais humilde. Antes de começar a ler a Bíblia, antes de começar a ouvir uma homilia, pedir, vem Espírito Santo, abrir meu coração, me dar o entendimento dessa palavra, que às vezes por nós mesmos a gente não consegue entender. A gente é muito fraco e pequeno para entender, né? Tudo que Deus quer nos revelar e a profundidade da palavra de Deus. Ah, e também o que muitas vezes não nos deixa entender a palavra de Deus é o nosso orgulho, é a nossa vaidade, é o nosso apego às nossas percepções, né? A gente não deixa Deus ser Deus, a gente quer controlar tudo, até o entendimento da palavra, né? Mas a gente só vai entender a palavra em profundidade se Deus nos revelar. É uma graça o dom da fé. É uma graça o dom de entender a humilha do padre, a pregação do pastor, de ler a Bíblia e isso entrar no coração. Então se você talvez não está entendendo algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, em primeiro lugar, peça a Deus o entendimento espiritual, o dom do entendimento do Espírito Santo. Mas também, se você lê a Bíblia e não entende, se você às vezes não entende uma coisa ou outra, parece difícil para você, o sentido é obscuro, né? Reze também, peça, Senhor. Eu preciso do Senhor para entender o Senhor. Eu sou pobre, eu sou fraco, seja humilde. Peça que o Espírito Santo te ilumine, que Ele vai te revelar. E não fique muito apegado, apegada às suas próprias percepções, que às vezes o que nos impede de entender o que Deus está falando e fazendo, é porque a gente fica muito apegado ao nosso jeito, ao que a gente acha, é porque alguém falou que era assim. As favas com que falaram, escute Deus, né? Busque entendimento espiritual. Se todos nós tivéssemos o dom do entendimento do Espírito Santo, o dom do entendimento espiritual, olha, nós fugiríamos de tanta enrascada. E nós entenderíamos também em que estação da alma a gente está, o que a gente está vivendo, né? Porque, veja bem, às vezes a gente está vivendo uma situação que não é uma punição de Deus, é uma bênção. Ele está nos purificando de algo através de uma aprovação para nos confiar algo melhor lá na frente. E a gente se revolta, às vezes deixamos de ir para a igreja, porque nos sentimos injustiçados, é porque nos faltou entendimento espiritual. Se nós entendêssemos o que Deus está fazendo, nós íamos ter mais paciência, permaneceríamos mais por ali, e deixaríamos Ele, como bom oleiro, moldar o vaso que somos nós, né? Enfim, que Ele nos ajude a viver isso. O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Digita aqui agora a nossa frase de hoje, Testemunho Público de Fé, é a seguinte, Senhor, dai-me entendimento espiritual. Senhor, dai-me entendimento espiritual. Digita aqui, em dez segundinhos você digita, não sai sem digitar, é muito importante essa frase, Testemunho Público de Fé para as pessoas entenderem já na síntese o que nós estamos refletindo. E não saia sem escrever aqui nos comentários, por gentileza, por favor, o que você entendeu dessa palavra, dessa reflexão que ficou forte para você, nem que seja uma linha. Escreve aqui nos comentários. Você tem o dom do entendimento espiritual, já pediu isso para Deus em alguma situação? Peça sempre, tá? Porque Ele vai nos revelar e nos fazer entender o que a gente está passando, o que a nossa família está atravessando, e também o sentido da Escritura. Ótimo dia para você! O que você conhece isso? O que você conhece isso?